Mas é difícil, as pessoas elas querem ser magra, né? As pessoas, vai, vou assumir, vai, Muzi. Eu quero ser magro, mas eu quero ser livre pra comer o que eu quero. Você tem que escolher, né? Na verdade, não. Você tem que escolher a hora que você vai comer o que você quer. Sabe o que acontece? É o que eu sempre falo pra ele, viu? Não, mas, olha só, me dá uma chance. Eu acho que eu consigo colocar algumas dúvidas na sua cabeça acerca de certeza se você tem há muito tempo. Porque, veja, você sabe que uma das coisas que meus pacientes falam Ah, eu tenho que ter prazer na vida. Tudo bem. Ah, mas eu quero ter prazer em comer. E o que eu respondo pra eles? Eu tenho muito mais prazer em comer do que você. Eles falam, não, isso é impossível. Eu falo, é, você tornou a sua rotina de comer a busca um prazer. Isso quer dizer que, quando você vai comer, o prazer é o óbvio esperado. Até uma hora que isso já não te dá mais prazer. Eu, por outro lado, eu vivo numa regra. E todas as pessoas que têm uma dieta. Isso quer dizer que, quando nós saímos dessa regra, isso é muito satisfatório. É muito prazeroso. Então, o que a gente tenta é até preservar o nosso acesso ao prazer. Prazer tá aqui, né, Danilo? Tá aquilo que a coisa significa pra você. Então, quando eu vou jantar com a minha esposa, quando eu vou com meu pai no sítio e a gente faz um almoço diferente. Eu tenho um extremo prazer, porque eu não tô compartilhando só comida. Eu tô compartilhando afeto, amizade, amor. Esse papel, a alimentação, ela tem que fazer. Só que não dá pra você querer que isso aconteça toda hora. Você come de tudo, é isso? Você come uma pizza inteira? Inteira eu não como, mas, por exemplo, pizza... Mas porque não quer ou porque você se breca? Não, eu me sinto saciado. Saciedade é um aprendizado também. É isso, como é que aprende a saci... Ô, Júnior... Ô, Júnior, não vai me chamar de Júnior perto do professor Hulk, mano. Ah, desculpa. Mas isso que ele falou aí do prazer e da regra é importante. Eu só faço uruba de sexta e sábado. Domingo chama, eu não vou. De jeito nenhum. Aliás, quero também aproveitar o espaço... Quem que chama o diguinho pra suruba? Quem que fala, não, não pode ter suruba se é aquele gordo suado ali, jamais. Ah, não, sim. Senão não tem. Embaixo eu tenho um pênis e em cima um seio de boneco. O que eu acho que eu choco as pessoas em uma. Só uma coisa, põe a imagem aí, diretor, por gentileza. Achei muito grave isso, eu quero cuidar de você, aproveitar que o Paulo Muzi... É um cara falando no comentário que você tá gordo, vários telespectadores. Então eu gostaria que você se pesasse com frequência. E a gente vai controlar. Faz isso, né? Ô, Paulo, como é que a gente... Vou pôr aqui, depois você vê. Não vai mais roubar tempo de entrevista pra fazer umas idiotices dessas. Ô, Paulo. Tá aqui, ó, essa beleza. Não é tua a balança, né, desgraçado? Ô, Paulo, como é que se disciplina o prazer, né? Por exemplo, a saciedade. Como é que chega numa saciedade disciplinada? Que pra mim, a saciedade é a hora que eu... Não aguento levantar mais. É, isso. Isso é a saciedade mecânica. A hora que você come até ficar completamente cheio. Mas a saciedade, ela é... Aí que tá. A saciedade, ela acontece antes de você ficar cheio, Danilo. O problema é que você tem que aprender a senti-la. Entenda. Nos últimos 20 anos, a nutrição, ela cresceu muito e muito impulsionada pelo exercício. E hoje o que se discute é uma área, uma forma de abordar a nutrição, que é a nutrição comportamental. Entendendo que comer é um comportamento, não é só um treinamento, não é só um procedimento. Se fosse, o nutricionista entregaria uma dieta pro paciente, ele seguiria com a obesidade, concorda? Então a gente tem que entender que a nutrição, ela tá aqui. Comer está aqui. Muita gente senta pra se alimentar e a pessoa não se alimenta, ela se empanturra. E chega uma hora que isso faz com que ela sinta desprazer, né? Ela até come, mas ela fica depois. Ai, eu tô querendo morrer. Todo mundo aconteceu isso. Quando um nutricionista, ele aborda comportamentalmente um paciente, o que ele ensina pra ele? Uma das primeiras coisas é ensinar a pessoa a sentir sinais de saciedade. E como que você faz isso? Parando de comer pra descobrir aquilo que é o seu, parando de comer a refeição pra você descobrir aquilo que é o seu limite. Vou te dar um exemplo. A doutora Vanessa tá ali, é a minha nutricionista, ela senta do meu lado 12, 14 horas por dia. Cadê a doutora Vanessa, tudo bem? Vai, Moizinho, vai. Mas você precisa de nutricionista? Lógico. Equipe multidisciplinar, bicho. Mas você já não é, você já é capaz de se auto-nutrir, não? De saber o que é bom pra você. Você sabe que quando a gente vai fazer uma avaliação pra nós mesmos, nós caímos no erro de dar desculpas e criar argumentos pra coisa que nós queremos, mas não precisamos. Até você, que a gente tem a impressão que é tão disciplinado. A disciplina, ela vem de um ensinamento. Entenda, era um esforço. É uma armadilha se você mesmo fizesse sua nutrição. Lógico. Você não cai nessa armadilha, mesmo sendo tão consciente por tanto tempo assim. Sim, sem dúvida nenhuma. Olha só.